Botafogo tem interesse para um jogador do São Paulo, vamos ver quem é esse atleta já já neste vídeo aqui, fica aí. A venda de ingressos para Botafogo em portuguesa já foi aberta, vamos ver o valor dos ingressos e como você faz aí se você quiser ir nesse jogo para garantir seu ingresso e prestigiar o fogão. O Botafogo fechou parceria com o aplicativo que vai ajudar aí na contratação de novos jogadores, vamos explicar essa história para vocês daqui a pouquinho. E o PK, cara, tem data já, né, para a realização da cirurgia, então vamos falar quando o PK vai operar e a previsão dele aí voltar aos gramados pelo Glorioso. Então já deixa seu like, se inscreva no canal, muito importante sua inscrição e eu vou pedir aqui para o meu querido editor soltar a intro, vamos nessa, vamos lá galera. Então já está aqui na tela para vocês galera, a notícia aqui sobre o PK, tá bom? O PK deve fazer cirurgia aí no próximo domingo, lembrando que o PK teve aí uma lesão bem séria e deve ficar fora dos gramados o ano inteiro, tá? Então vamos ler aqui a notícia rapidinho para ver o que vai acontecer com o atleta do fogão. Vamos lá, a cirurgia do volante PK do Botafogo deve ocorrer no próximo domingo, dia 19, informou o jornalista Vene Casagrande durante o programa do SBT Esportes Rio. O jogador está com o joelho desinchado e agora pode ser operado. Lembrando que o PK, né, encheu todo o joelho, então ele primeiro teve que resolver esse inchaço para poder realizar a cirurgia depois, tá? Patrick de Paula se machucou no Clássico contra o Flamengo dia 25 de fevereiro em Brasília. O volante sofreu lesão no ligamento lateral, no ligamento cruzado, nos dois meniscos e no cônjulo femoral do joelho esquerdo. Ele rompeu tudo que poderia e não poderia ali, não sei nem se faltou alguma coisa, infelizmente foi o pacote completo de lesão e o PK realmente vai passar para essa cirurgia aí domingo para poder voltar aí somente no ano que vem. E cara, o Botafogo fechou uma parceria muito interessante com o aplicativo que vai ajudar aí o clube na contratação de novos atletas, de novos jogadores. É um aplicativo muito maneiro, vou falar dele para vocês aqui agora, mas antes vou dar um recadinho da PagBet. Melhores cotações, saque rápido via Pix, PagBet, acertou, tá pago. É isso, galera, a melhor casa de apostas do Brasil, acertou, tá pago, a partir de um real você já consegue fazer seu depósito, então vê aqui o primeiro link da descrição que você não vai se arrepender, tá bom? Lembrando sempre você apostar com responsabilidade. Vamos agora ver que aplicativo de jogadores é esse que o Botafogo fechou a parceria. Tá aqui, ó galera, ó, o Botafogo faz parceria com plataforma global de jogadores, aí botou aqui o mazuco, ó, podemos atingir novos mercados. O Botafogo fechou a parceria com a Transferrum, uma plataforma internacional de transferências em mercado dos jogadores com sede em Londres e que conta com mais de 650 clubes, parceiros espalhados ao redor do planeta. O anúncio foi feito pela empresa, né, nesta quinta-feira, pelas redes sociais. A ferramenta fornece diversos dados com o perfil de jogadores, condições contratuais de cada atleta, contato direto com empresários, cara, que maneiro. E até mesmo precificação do jogador. Em inglês, o diretor executivo do Alvin Nego André Mazuco comemorou a parceria. Aí abre a aposição aqui pro Mazuco. Estamos melhorando nosso departamento de scout em análise de mercado. Trouxemos novos profissionais e estamos buscando utilizar novas ferramentas. Já conhecíamos o Transferrum, uma plataforma que sempre acreditamos para fazer novas conexões e contratar mais rapidamente parceiros e clube, né. Acreditamos que podemos melhorar nossas conexões com essa nova ferramenta e será um grande benefício para o clube. Com ela, podemos atingir mercados que talvez não conhecíamos e que precisamos conhecer melhor para encontrar novas oportunidades. Lembrando que essa ferramenta, cara, conta com diversos clubes. Entre eles, ó, Manchester City, Barcelona, Juventus, Arsenal, Liverpool. Já tem alguns brasileiros como Atlético Mineiro, Flamengo, Internacional Santos, Red Bull, Bragantino e também tem o Crystal Palace e Lyon, tá. Clubes que fazem parte dessa rede aí do texto também estão nesta lista. Então, muito legal. Espero que o Botafogo melhore aí na questão do scout e na contratação de novos atletas com o Transferrum, né. Essa plataforma, esse aplicativo, sei lá como a gente pode definir. Acho que plataforma fica um pouco melhor, né, para contratação aí e análise de jogadores. E já está havendo, ó, galera, os ingressos para a semifinal aí da Taça Rio, jogo no Luso-Brasileiro entre Portuguesa e Botafogo, tá. Estão havendo os ingressos para Portuguesa e Botafogo. O jogo acontece no próximo sábado, às 18 horas, no estádio Luso-Brasileiro, pela ida das semifinales da Taça Rio. Cara, é ida e volta. Que tortura, hein. Enfim, os bilhetes custam 40 inteiro e 20 e meia, tá. Além da internet, né, no Ticket Hub você pode comprar seu ingresso. As vendas acontecem também no próprio estádio Luso-Brasileiro, de 8 da manhã às 8 da noite e na loja da Portuguesa da Ilha, tá. Então, também na Ilha Plaza, né. As informações são da Portuguesa, mandante do primeiro jogo, né. A torcida do Botafogo será o portão pela rua Figueira da Foz, enquanto a blusa entra pela Joaquim José Gonçalves. Enfim, tá aqui, tá, no perfil da Portuguesa aqui. Os ingressos já estão à venda. Você aí que quer garantir o seu, tá aí todas as informações necessárias para você acompanhar o glorioso nessa semifinal da Taça Rio. Agora, por, vem cá. Dois jogos. Dois jogos é complicado, né, cara. Que tortura para o Botafogo essa semifinal. Mas, enfim, né, foi isso que o clube buscou e é isso que teremos Botafogo e Portuguesa na semifinal da Taça Rio. Agora, vamos para a principal notícia deste vídeo, que é o quê? Vou botar na tela agora. Marcos Paulo. Esse é o nome do jogador que o Botafogo está interessado, tá. Não só o Botafogo, como também Santos e Atlético Paranaense, tá. Então, o Marcos Paulo está de saída do São Paulo e o Botafogo tem interesse no atleta, tá. O Botafogo, Santos e Atlético Paranaense, demonstraram interesse na contração do atacante Marcos Paulo, que está deixando o São Paulo por conta de conflitos com o técnico Rogério Senne. A informação do jornalista Gabriel Sá, da Rádio Jovem Pan. O interesse do Botafogo já havia sido noticiado anteriormente pelo perfil Informa Fogo. Ao Fogão Net, no entanto, fontes de direitos e alvinegras negaram a vontade de contar com o jogador para a temporada, tá. De acordo com o jornalista Gabriel Sá, Marcos Paulo vai ouvir propósito de outros clubes e os três citados podem formalizar nas próximas horas uma oferta pelo atleta, tá. Revelado nas categorias de base do Fluminense, Marcos Paulo tem 22 anos novinho, né. E está no São Paulo por empréstimo junto ao Atlético de Madrid. Neste ano são cinco jogos e nenhum gol marcado, cara. Tá aqui o Marcos Paulo, cara. Eu acho uma promessa. Acho que o Botafogo deveria sim investir no atleta. Lembrando que o Botafogo não costuma aí confirmar negociações. Ele nega. Quando a gente vê, ele contrata. Mas assim, cara, é... Eu não sei se seria o nome que a gente precisa, o nome que chega para resolver. Eu acho que não. Eu acho que é um nome que chega mais para você compor o elenco aí. Para você, né, ter mais uma opção. Acho que é um nome que pode vir a ser, pode desenvolver um bom futebol. Mas eu não acho que é um nome que realmente já chega com o status de... Vou tirar, vou substituir, fazer o que o Jefinho fazia aqui. Vou ser o diferente no elenco. Acho que não. Então, eu acho que é um jogador que chega para talvez ser esse cara. Não é nada certo. Seria realmente uma aposta. E vocês? O que vocês acham, cara? Deixem nos comentários aqui o que vocês acham desse jogador. E, cara, lembrando que cada vez mais o reloginho passa. E a data aí para o Botafogo contratar vai se aproximando. E vai ficando difícil, né? O Botafogo ainda sem nenhum reforço anunciado para o ataque, para a continuação do campeonato aí. Já está há um tempo sem anunciar reforços. Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. Agradeço imensamente você estar até aqui com a gente. Já deixa seu like, se inscreva no canal. É muito importante a sua inscrição, tá bom? Ative o sininho, como está aparecendo aqui embaixo. E, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Mais um vídeo do canal Fogão do Meu Coração. Então, é isso, galera. Até a próxima e valeu. Melhores cotações. Saque rápido via Pix. Pague e bete. Acertou. Tá pago.